Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. A UFPB está com 10 vagas abertas para o mestrado profissional em Gerontologia, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde. O gubismo tem mais detalhes. A seleção será composta por duas etapas, prova escrita e análise de proposta de pesquisa e de currículo látis. Das 10 vagas oferecidas, duas serão reservadas para cotistas. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1º de abril e as 13 horas do dia 8 de abril, pelo site do programa. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos que aparecem na tela agora. Hugo Bispo, para a UFPB Acontece. Acontece amanhã na UFPB o primeiro workshop de tecnologia de alimentos e inovação, que será realizado no auditório da Reitoria, no Campus 1, a partir das 8 horas da manhã. O evento trata-se de uma ação para mostrar os avanços da ciência na produção de alimentos. As inscrições para participar são gratuitas e você pode realizar acessando o site www.doit.com.br barra alimentos. Lá você também encontra a programação completa e mais informações sobre o evento. O UFPB Acontece fica por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Amém Legendas por Quintena Coelho